E a Jax, ataque frustrado da campeã da WWE, ela que estará enfrentando Lee Morgan, campeã contra campeã no Crown Jewel. Preocupada ali a Tiffin Strato do lado de fora. Cada chance que tem a Jax, ela ameaça a sua amiga Tiffin Strato para não usar a passe contra ela. Chute da Naomi, vai pra cima. Trance para o Bulldog, ainda acertou o rosto da Nayana, as argolas de metal. Chance para a Naomi, gol lá de cima, crossbar e pode ser! Um, dois! Recuperou bem do Samu Splash do lado de fora, Naomi. Tá muito bem no combate. Você falou, Marco, o melhor combate desde o retorno dela até agora para a WWE. Tiffin Strato vai usar ou não a pasta contra a Najax no Bad Blood. Em seguida. Foi, foi confuso mesmo. Apareceu a Naomi, apareceu ela com a pasta. Mas quanta sensacional, acertou a Bailey. Cork Scrooge num saca-rolha sensacional da Naomi. Um, dois, dois, três, 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 três. O problema é que tem que trazer a criança para dentro do ringue, né? Se não, não vence. Apesar que não vale título hoje. Olha Tiffany, olha Tiffany Aqui é o Rodrigues Pegou a passa das É minha, é minha Nocauteada a Miss Money The Bank O combate continua, hein? O combate continua Naomi na segunda, vai para a terceira Cruzado no rosto, cabeçada Da Nia Jax Ai, 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 lá de cima E vai para o finalizador Vai para o finalizador A Nia Jax Apareceu a Raquel Rodrigues Interferência A Lívia acertou a Nia Chance para a Naomi Tenta trazer Powerbomb Um, dois, e agora sim Uma vitória muito Pestejada essa noite Naomi A grande ajuda da Raquel Rodrigues Da Liv Morgan Mas vitória é a vitória Raquel Rodrigues primeiro Parou ali a Tiffany Stratton Tudo no lado de fora Pestejada, agora sim Pestejada 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 Ah! Pestejada E depois foi a vez Da Liv Morgan Tirar a concentração ali Com duas ou três Pauladas com a pasta Em cima da campeã Naomi Tirou proveito vencendo o combate. Olha só, olha só! Perigo para Morgan. Aparece Rhea Ripley, já parte para cima da Raquel Rodrigues. É, Raquel Rodrigues foi a grande responsável pela derrota da Rhea Ripley. Afavorada, e lá vem a Rhea Ripley, a Liv corre para dentro do rig, mas caiu nos braços da Nia Jax. Super chute da Rhea. E o Dominique ali, o Dominique, vai fazer o quê? Nada, consenta. Consegue escapar ali o Morgan. Mas com certeza essa história não fica dura. E aí? Ei, ei, ei. Olha, eu bati o Styles para esse palhaço do Andrade vir me roubar a chance pelo título americano, é? Olha, isso faz sentido. Quer saber, Melo? A última vez que eu vi, você venceu três vezes o Andrade, ele venceu você três vezes. Então, tem apenas uma solução para isso. Bom, partida número sete. E olha, quem conseguir a vitória pode enfrentar outra vez o Ernie Knight. Então, não erre. Nicolás? Nicola. Nic, eu devo dizer, eu vejo aqui uma repetição de mau comportamento. Carmelo, Andrade, eles parecem que ficam recebendo oportunidades por título, uma atrás da outra. Por quê? Olha, falando sobre oportunidades de títulos, eu queria dar uma chance para você, mas você não conseguiu a vitória. Bounce back. Nicolás? Nicolás? Eu não estou falando sobre eu. O que é o Electra? O que é o Electra? O que é o Los Garza? O que é o Los Garza? O que é o Los Garza? Então, se vocês passarem por eles, certamente vão ter uma chance pelo título. Nicolás? Nicolás?